Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades aí e esta por sua vez não poderia ser diferente. Você que tem uma moto Garine ST150 ou GS150 e está procurando por um carburador original aí gente, olha o código aqui, carburador original para sua moto Garine GS150, ST150, você encontra no Guarani Auto Peças. Ficou interessado, entre em contato via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098, onde você encontra carburador, motor, roda, tanque, painel e muito mais para sua moto Garine 150.